Salve malandrai Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer É lá que malandro mora É lá que malandro vai morrer É lá que malandro mora É lá que malandro vai morrer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer É lá que malandro mora É lá que malandro vai morrer É lá que malandro mora É lá que malandro vai morrer Salve malandragem Salve seu Zé Axé Salve malandragem 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 Obrigado.